Geriatria Viver Bem. Nossa missão é proporcionar qualidade de vida ao idoso, visando um envelhecimento digno e humanizado. Contamos com uma equipe de profissionais formada por médico, enfermeiro padrão, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem 24 horas, cuidadores e cozinheiras. Seguimos todas as normas estabelecidas para a higienização do local, garantindo segurança aos nossos internos. Geriatria Viver Bem, com duas unidades, uma família garantindo a qualidade dos idosos em Ivoti.